Dum, tchan, tchá, tugu, tchá, tchá, tchak, tchá, 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 tchá. Bem que vai começar o mundo num só lugar Tocou de novo, Buckley, tabelinha bem feita, Douglas Graff. Vai que é na palma da mão, vai que é na palma da mão, vai que é na palma da mão, DJ, aperte o play. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem que vai começar, o mundo num só lugar, e o som da batida na palma da mão, na palma da mão. Pra que a palma da mão, pra que a palma da mão DJ, I'm back to play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Bem que vai começar O mundo num só lugar E o som da batida Na palma da mão Vai que a palma da mão Vai que a palma da mão DJ, I'm back to play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Bem que vai começar Obrigada.